Eu chorei, todo chorou, cadê a mochila que o cão carregou? Eu chorei, todo chorou, cadê a mochila que o cão carregou? Eu chorei, todo chorou, cadê a mochila que o cão carregou? Eu chorei, todo chorou, cadê a mochila que o cão carregou? Eu chorei, todo chorou, cadê a mochila que o cão carregou? Eu chorei, todo chorou, cadê a mochila que o cão carregou?